Goiás e Serro Portenho fazem o segundo jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana no Serra Dourada. O time da casa precisa de uma diferença de três gols para eliminar o adversário paraguaio. Assista agora pela TV 730 e com a narração de Edson Rodrigues os melhores momentos dessa partida. O jogo, forte Léo Lima, chuta para o gol, bola venenosa, levantou Júlio César, chutou para o gol, bola venenosa. E a bola caiu no peito do Júlio César, Júlio César cruzou a Felipe, esse agora a Léo Lima. A bola cai na cabeça do Júlio César, o gol Felipe, olha o gol, o gol da Líbia, chutou. O gol do Goiás do Felipe e o senador Leandro Sábio vai correr para a Barça. É o Núñez, vai erguer na grande área do Goiás, ergueu na boca do gol, bateu um pouco o Arley, é confusão na grande área, bola pra lá, bola pra cá o Arley Ataque perigoso, aparece Leandro Zébio, tira, recuperação, feita na esquerda O tempo do tempo é Felipe, alçou, fechou o ataque, olha o árbitro marquendo o impedimento Excelente ataque do Goiás, é o Arley, alçou na boca do gol, Júlio César Aumento pelos lados do campo, pra achar esse segundo gol Partiu agora o Serra, a chance do empate, a bola pra cá O Arley vai tentar a vida, cruzou, na boca do gol, subiu, é o Núñez O Serra, contra pelo Júlio Goiás, partiu, lançamento feito, a bola pra cá, ele mergulhou O União Espanhola e Vélez O Serro Porteio, a bola vai, passou e entrou E Calde, e Calde vai e mete a bola pro fundo do gol Empata o Serro Porteio, aos 23 minutos do segundo tempo E a coisa agora está bastante difícil E vai embora o Felipe, em favor da equipe do Goiás Patinou escurregou, ganhou, limpou, vai finalizar, finalizou Do Felipe Limpolente, esponente Pé direito, pé esquerdo Pé esquerdo, suce, baixo E a bola vai, na direita do centro do Porteio O cartilheiro recebeu a bola, o Felipe, olha o Romerito, dependeu do goleiro. Olha o Serro Porteio, o Arles sai do gol cató, bola rebatida, Gonzales está livre. Ela é o Lima, na entrada da grande aérea, risca para o gol. O João Paulo prepara o cruzamento, para lá, para cá, Sassaricó, levou, comeu, cruzou, gol, gol. Gol, 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 Leu Lima, Leu Lima, Leu Lima, Leu Lima, Leu Lima, vamos que dá, vamos que dá, vamos a perder, vamos acreditar. Tempo de sobra, olha o Goiás, olha o Goiás, olha o Felipe, a Romerito, ao Felipe, chupou para fora. O zagueiro do Serro Porteio, bola lançada para a ofensiva, e o Serro Porteio vai fazer o gol, porque vai, o jogador saiu do campo de defesa, é o Gonzales, é o Gonzales, chupou, bateu na prada. Última volta do Pompeiro, não tem um torcedor que arreda pé do estádio Serra Dourada. Parte o Serro, sai o goleiro Arne 50 minutos o árbitro apita O Serro está classificado Mas o Goiás faz uma batida memorável